Pra você que ainda não tem e-mail, nesse vídeo vou te mostrar como criar uma conta de e-mail no Gmail. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Eu sei que pode parecer muito fácil pra maioria. No entanto, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não tem e-mail, que não sabem como criar uma conta de e-mail. Resolvi fazer esse tutorial porque na semana passada entrou em contato comigo um possível lead pelo WhatsApp interessado em baixar um e-book gratuito que disponibilizamos em nosso site. Para minha surpresa, a pessoa em questão não tinha e-mail cadastrado ainda. É raro, é uma minoria. Contudo, existe. Desde meados da década de 90, há cerca de 25 anos atrás, virou quase que essencial e fundamental pra todos ter uma conta de e-mail. Foi a evolução das velhas cartas escritas anteriormente para essas novas correspondências eletrônicas. Mas chega de papo e vamos te mostrar na prática como criar e se cadastrar no Gmail. Pois como você pode ver na tela, a palavra Gmail consegue ter mais buscas no Google do que a própria palavra e-mail. Antes desse tutorial, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Não te custa nada e nos ajuda muito. Botão vermelho aqui embaixo. Se você é do Insta ou Face, deixe seu like e siga a nossa página. Vamos pra tela do meu computador. Bom, já estamos aqui na tela do meu computador. Vamos mostrar pra você como criar uma conta no Gmail. É muito simples. É só você vir na barra de endereço, observando que eu vou mostrar aqui como criar no computador, no PC. Mas no celular é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Então você chama o endereço que é gmail.com Aí você clica aqui em criar conta. Depois você digita seu nome. Vou colocar o sobrenome fictício aqui, só pra não confundir com a minha conta normal. Vou colocar um nome qualquer aqui, só pra efeito de cadastro mesmo. Paulo Pereira MG 2599. Bom, nesse exemplo fictício aqui, criei o nome Paulo Pereira MG 2599. Tá disponível. Vou criar uma senha qualquer. Só pra servir de exemplo. Só vem clicar em próximo. Ah, lembrando, tem que ser oito caracteres ou mais. Agora sim, clica em próximo. Aqui eu colocaria o número do meu telefone e o e-mail de recuperação. Como é só um exemplo, eu não vou criar isso agora. Só vou criar a conta. Não vou colocar nem número de telefone nem e-mail. Mas pra você que tá criando o e-mail pela primeira vez, é recomendável você colocar o número do seu telefone e um e-mail de recuperação. Pra você precisar fazer um backup, caso você perca a senha, alguma coisa nesse sentido. Nesse exemplo fictício eu não vou colocar. Vou colocar só a data de nascimento aqui pra dar sequência no e-mail. 10 de outubro de 2020, por exemplo. 2000. 2001, por exemplo. Gênero masculino. Clico em próximo. Privacidade e termos. Só clicar em concordo. Pronto. A conta do e-mail está criada. É muito simples. Não tem dificuldade, como eu te mostrei aqui na tela. É só você seguir esse espaço que você consegue cadastrar a conta. Vale lembrar que é bom você deixar seu e-mail e telefone pra fazer a recuperação de conta. Simples, não é? Sobre o e-book gratuito que falei no início desse vídeo. Se você ainda está procurando fazer suas primeiras vendas no Market Digital, clique no primeiro link na descrição e baixe seu e-book grátis sobre como fazer as primeiras vendas no Market Digital. É grátis. Baixe já o seu. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, contatos e familiares. E não se esqueça de ativar o sino pra ser avisado das postagens. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. E até a próxima.